Então, começando a nossa última, nosso último colóquio científico do ano, estamos todos bem-vindos, é um prazer ter todos aqui durante o ano, tem vários que estiveram todos durante o ano inteiro, outros estão chegando pela primeira vez, são todos bem-vindos, é um prazer encontrá-los aqui, para a gente discutir um pouco mais sobre quadrinhos que nós gostamos tanto. Então, vamos começar a reunião, porque hoje estamos numa plataforma diferente para tentar modificar, e tem alguns motivos aí que o pessoal da informática sabe muito melhor do que eu. Então, estamos hoje na plataforma Azul, e vamos então começar, temos aqui nossa programação, que é a retomada da discussão do capítulo anterior, do capítulo do mês passado, que é o último capítulo do livro, e depois vamos à nossa brincadeira, o amigo super secreto. Então, vamos passar por... não sei se todos vão participar, se eu... ainda tem tempo de... distribuímos aí uma comunicação informando como que faz isso daí tudo. Vamos às novidades do mês. Roberto, parece que tem algumas compras especiais que ele fez. O texto aqui, o Nobu já comentou, Maurício e Companhia, que era para ser feito junto com o do Ziraldo, e aí se dividiu, foi feito um livro com o Ziraldo, e esse aqui do Maurício. O prefácio é do Nobu, nosso companheiro aqui, e tem informações que todo mundo já conhece, e tem coisas interessantes que eu não conhecia, não li inteiro ainda, mas... e foca bastante na parte empresarial do Maurício. no licenciamento dos personagens para a venda de produtos. Tem um... eu descobri agora que foi lançado, Dicionário dos Quadrinhos Brasileiros. É o Grande Dicionário dos Quadrinhos Brasileiros. São 1.035 verbetes, são verbetes muito curtos, que tratam de personagens. Gutenberg e Cruz, vocês conhecem? Ah, o Gutenberg. Não, é um cara respeitável. É um jornalista baiano, tem um jornalista baiano especializado, que gosta muito de quadrinhos, um cara 100%, 100% certamente fez uma pesquisa bem séria. Não conhecia. E esse é o volume 1. É, o Gutenberg é muito minucioso em tudo que ele faz, então acredito que seja bastante... Tem muito personagem que eu não conhecia. É, acredito que seja muito detalhista. Quem tem uma publicação... Eu cheguei a falar no último bloco, que é do mesmo roteirista, do... O Grande Charan, que eu gostei muito, chama O Tesouro. Tem a história do Maurício Oliveira Dias, arte do Alex Genaro, e as artes também do Pedro Okuyama. É preto e branco, um traço muito bom. É uma história bastante... Apesar da história se passar em 1992, ela é muito atual, tá? Então, vale a pena. Tem páginas disponíveis para leitura na Amazon. Então, a pessoa pode ler as primeiras oito páginas, de graça. E vale a pena. Eu gostei. Gostei muito de tudo, do traço, do roteiro. Bom, o Maurício Dias já é meio veterano. Eu conheço... Já há um bom tempo que eu conheço o trabalho dele. Um bom artista. E eu comprei um aqui, que eu não conhecia. Talvez o Valdomito conheça. Eu comprei a edição colombiana. A edição colombiana é Los Melasas. De um cartunista americano chamado West. De assim, na West, mas o nome dele era Bill West, William Pierce West. São cartuns, na verdade, sobre uma família. Os personagens se repetem. Ele tem, assim, a mesma... Lembra muito o Zé do Boné, né? Não parece, só que é americano. Do inglês, né? É, só que é americano. Mas lembra muito. Ele começou a fazer em 68. Ele morreu em 88. E aí a mulher dele, que era a arte finalista, ela passou a fazer a tira que existe até hoje. É a mesma estrutura do Frank e Ernest. Você tem uma única vinheta. Ou então do Farside. Ou do David, do Ketchan, do Pimentinha também. Isso. E as primeiras da Luluzinha. É. Da Marche, antes de virar quadrinho para Comic Book. Eu não conhecia, comprei... Parece interessante. É uma editora, acho que nem existe mais, editorial, Overra Negra, da Colômbia. Falei super barato. Acho que ninguém conhece. Ninguém queria. Alguém conhecia. Mas é legal, é legal. O traço é bom e... Essa tira não saía na revista Eureka? Uma época não saía na revista Eureka? Essa aí? Não lembro. Eu me lembro, não. Não me lembro, deixa aí na Eureka. É que o nome não me extra, mas eu achava que tinha sido Eureka. Bom, bom. Vocês viram minha canequinha? Ah, o Nicodemo. Essa é minha. Mostrar as canecas aqui para o pessoal do presente do Roberto. Mostra aí, Nobu, qual que é a sua? Tudo bom não vai ficar com inveja. Tem que ligar o seu microfone, Nobu, para a gente poder ver aqui que eu não estou... Opa, está aqui. O meu tem café com leite. O meu tem chá. Chá. Fica com cachaça. Não vou falar o que é o chá, né? O meu estava com cappuccino. O chá não tem nada ainda não, mas tudo bem. Pois é. Eu tenho uma outra para mostrar que eu ganhei hoje. Fui no programa do Dagomir Marquesi para fazer um podcast com ele sobre quadrinhos. Ficamos uma hora jogando conversa fora sobre quadrinhos. E daí ganhei a caneca no final. Também gostei muito. que é um trabalho... Não sabia o Dagomir Marquesi. Para quem não conhece, é um jornalista que há muitos anos atrás, na década de 80, trabalhou muito com quadrinhos. E depois ele acabou se afastando dos quadrinhos e trabalhando com cultura pop em geral e tratando de política e outras coisas. Ele tinha uma coruva no jornal. Chegou até uma coruva. Acho que em vários jornais, né? E ele tem um programa nessa revista Oeste, que é um canal do YouTube, que eu acho que é dele. Ele é um dos proprietários, sei lá. E esse programa que fala sobre diversos assuntos, daí ele me convidou hoje para ir lá conversar com ele sobre quadrinhos. E uma coisa, um programa bem informal, gostoso. Então, deve ir para o ar na próxima quarta-feira. Acho que hoje você... Está no YouTube, mas eu não sei dizer a verdade como localizar. Vou tentar na próxima quarta-feira também. Passa um link para a gente. Depois, quando tiver o link, eu passo. E aqui, o pessoal todo sabe o que significa o Ica? Eu sei. Você sabe. Eu também lembro. Lembro. Também lembro. Os incas. O pessoal mais novo. Os incas venusianos. É, a saudação dos incas venusianos. Está certo. Sim. Quem são os incas venusianos? Aí, vamos para o Google, pessoal. Quem assistiu nas quatro vezes que passou na televisão, declara a idade. Eu assisti. Era o super-herói do relógio. É. Nacionário Okido. Nacionário Okido. No livro A Wicca, do Dagomir, tem, acho que, o primeiro texto que eu li sobre crítica de quadrinhos, que ele falava, inclusive, um mico-leão, que era uma espécie em extinção, segundo aquele texto que ele escreveu. É um livro que eu achei bem interessante na época. Sim. Ele não fala só de quadrinhos. Não, não fala só de quadrinhos. Fala de muitas outras coisas. Várias coisas. Mas o centro é quadrinhos. Naquela época, ele estava muito interessado em quadrinhos. Foi interessante encontrá-lo depois de quase 30 anos que eu não o via. não nos encontrávamos. Porque às vezes estavam... Se você passasse pela rua, um não ia conhecer o outro. Eu li esse livro em 1980. Eu entrei na faculdade. E ele foi recém lançado. Eu, passando pela biblioteca, pelas instantes, eu achei esse livro. Li rapidamente, porque os textos são... É bem simples. É uma coletânea de artigos dele. Coletânea. Muito bom. É. Então, mais alguém tem alguma novidade do mês? Alguém esteve lá na... Como é que chama? CCXP? Para fazer um relatório? Nobu? Não, eu não fui. Nem eu também. Gaze também, não. Eu normalmente não vou. Tivemos a entrega do HQ Mix. Também não pude assistir. Foi virtual. Acho que foi semana passada, né? Sábado passado. Sábado passado, né? Então, foi até dia 4. Eu não fui na CCXP, mas tem um... Não sei se é o Eric Passis. Alguém está fazendo um levantamento para estudar qual é a relação entre o investimento dos quadrinistas que vão para lá, para vender quadrinhos, né? E os produtos, em relação ao custo-benefício de você participar do evento. eu estou... Que é caro. Mas tem até mais de uma pessoa fazendo esse levantamento para saber realmente, né? Se não tem essa impressão de que só tem dinheiro trocando entre os quadrinistas ou se está passando para outro público maior, né? Então, o investimento é alto lá, né? Para ter a mesa. É, mas o pessoal da Perifacon ganhou um stand grátis lá, e grande ainda, na CCXP. É. Não teria um investimento bem menor, né? Se ele ficasse sabendo. Mas não sei. Eu não vi onde é que é. Levanta a mão, mas... Ah, eu não expliquei, né? Para levantar a mão, tem um botão lá embaixo, Reactions. É só você clicar, e tem lá, Raise Hand, e aí a gente vai ver a mãozinha, né? Levantada. Eu tenho uma novidade. Eu ganhei um prêmio na universidade aqui, que é o prêmio Benedito Nunes. Parabéns. Parabéns. É uma tese de 2020, uma tese que eu conheço da banca, e eu... Na verdade, eu até coloco que não é uma tese sobre quadrinhos, mas é uma tese em quadrinhos, né? Ah! E aí ela acabou também, que foi mencionado isso, que foi o primeiro trabalho em quadrinhos. E é por isso que me interessou muito aquele trabalho que foi produzido na... Mostrado na semana passada, né? Que é sobre poética, e sobre poética de quadrinhos. E aí o nome do prêmio é Benedito Nunes, que é o nosso filósofo aqui maior da universidade, e ele premia a tese de humanidades que foram produzidas nos dois últimos anos. A gente pode ir uma das teses de... de humanas, né? A área de humanos. Parabéns. Muito feliz de ver uma tese sobre quadrinhos sendo de destaque, assim. Da universidade. Da Universidade Federal do Pará, né? Sim, sim, sim. Do Pará. Então, parabéns, Ricardo. E parabéns à universidade por reconhecer o mérito de uma tese em quadrinhos, né? Muito bacana para a gente. Em quadrinhos. Em quadrinhos, né? Então, muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Bacana. E agradeço ao professor Nobu, que foi da minha banca, né? Registro público aqui. Meu agradecimento, assim. Muita informação. Parabéns, Ricardo. Deu? Foi. É um trabalho muito interessante mesmo. Bacana. Parabéns. Bem-vindo. Sim, sim. É bom porque esse aqui fica do lado. Ficam três carinhas aqui, né? É. É, nós ficamos nos vendo aqui. Dá pra ver. É, estamos nos vendo. Legal. Diferente. Eu já não me lembro mais. Aqui, eu lembro que esse aqui eram os três autores. Onde a gente tinha falado dos quadrinhos. O que se chamaram? Os quadrinhos digitais, que é o último livro que nós estamos discutindo. Os três autores, eu falei na semana passada, no mês passado. Daí mostrei o... Eles começam citando o Litton Nemo, né? Que eram... E vão falar sobre a questão do Litton Nemo como... Como é que eu tiro a cara da gente daqui do lado? Porque tapa exatamente o meu... Vou baixar a gente aqui. Ah, ficou agora. Ficou melhor. E que fala que esse Litton Nemo foi um momento watershed para os quadrinhos digitais, que aponta simultaneamente para a história dos quadrinhos como para o presente. E vai falar da digitalização, que apresenta um número de formatos subgênuos para a complexa história dos quadrinhos. E citando algumas das possibilidades dos quadrinhos digitais. E eles vão depois criticar, dizendo que essas possibilidades não são tão exploradas assim. Na prática, a gente tem um quadrinho muito mais tradicional no quadrinho digital. Domina o quadrinho digital. É algo muito mais tradicional e próximo dos quadrinhos impressos do que as possibilidades que foram, digamos assim, visualizadas ou previstas pelos estudiosos. E foram apontadas pelos estudiosos. Ele vai falar de alguns. Tudo isso nós vimos com mais detalhes na última reunião, né? Vários quadrinhos e depois vão passar pelos velhos, pelos todos os... A evolução dos quadrinhos digitais, as possibilidades que existiram, as alternativas. Esse aqui era um jogo que tinha, eu não me lembro mais, era o Comodó, né? Que era um jogo de digital. Daí o que ele fala, o que deveria importar mais para os pesquisadores não é alguma essência formal, elusiva e quimérica, mas o que as comunidades específicas falam e fazem com as coisas que contam para elas como histórias em quadrinhos. E ele vai falar que uma análise detalhada desses programas iniciais de computadores é um dos muitos componentes da história dos quadrinhos digitais, que ainda está para ser escrita. E eles vão contando, quer dizer, a que nós vimos na semana, no mês passado, são todas as discussões sobre quadrinhos digitais, a questão da expressão quadrinho digital, que é, como que eram os primeiros quadrinhos digitais, ele vai falar das três primeiras, das três formações possíveis que a produção digital impressa, as mídias móveis ou removíveis e o sistema de mídia digital, e dizem que essas formações se sobrepõem. Na realidade, você não tem momento que uma para e começa a outra, elas vão se sobrepondo e algumas se sobrepõem até hoje. A segunda parte vai ter quadrinhos impressos criados com ferramentas digitais, e daí vai falar daquelas primeiras produções feitas em computador, quer dizer, daí é o produtor trabalhando com o computador para fazer o quadrinho, e depois vai ser impresso, que depois vai ser impresso. Eles vão apontar aquelas que normalmente a gente ouve falar, essa Shatter, que era uma produção da First Comics, depois o Batman Justiça Digital, que foi publicado no Brasil, o Shatter não foi publicado no Brasil, que eu me lembre, pode ser que eu esteja enganado, mas... não me lembro do Shatter sendo publicado no Brasil. O Batman Justiça Digital foi, né? Eu não me lembro se foi antes ou depois do Iron Man. Não me lembro se tinha, que nome tinha em português. Os dois foram publicados pela Editora Abril, mas eu não me lembro mais qual que veio antes, qual que veio depois. E daí, se eu não me engano, era uma página de um deles, mas eu não me lembro mais, mas eu mostrei na última vez. Depois vai falar a segunda onda, digamos assim, é a mídia móvel removível e distribuição de quadrinhos. Quer dizer, aquela... O que na época... A gente está falando da década de 80, agora há pouco, né, Roberto? Daí que na época estava aparecendo, em 82, estava aparecendo algo que se chamava CD-ROM. Eu lembro que nós tivemos um evento na área de biblioteconomia na época, que veio uma estudiosa dos Estados Unidos, uma chinesa, e trouxe o CD-ROM e nós ficamos todos babando. Ela mostrou que ele estava chegando, ainda não tinha chegado ainda no Brasil. E ela mostrou que ficamos todos babando com as possibilidades do CD-ROM. E nem nos dávamos conta, naquela época, que era uma mídia intermediária, que ela não iria durar muito tempo. Durou aí uns 15 anos, no máximo, 20 anos, e foi logo rapidamente substituída pelo DVD e por outras mídias. Então, mas essa segunda onda dos quadrinhos era a produção de quadrinhos para essas mídias removíveis, CD-ROM, DVD e assim por diante. E eles vão falar dos primeiros que foram feitos, e daí vão falar desses Apple II Comodoro e vários títulos, que eu confesso que não conhecia esses títulos. mas que são projetos que consideravam esse tipo de mídia para a divulgação do quadrinho digital. E eu lembro que mostrei na última reunião, mostrei até um DVD que trouxe da Espanha, que sou do... Acho que está até por aqui, em algum canto, mas nem acho mais. Aqui, que era esse aqui que mostrei. na última reunião. E que tinha, na realidade, passando... Se digitalizava o quadrinho, se dava alguma... Se alguém lia o conteúdo do quadrinho, uma coisa muito bonótula, inclusive. Mas que, na época, isso era década de 90, meados da década de 90, se dizia que era o futuro. Quando eu comprei, inclusive... Eu lembro que a divulgação que vinha... Não pode falar... Esse aqui é o quadrinho do futuro. Como os quadrinhos iam ser no futuro, absolutamente não se realizou uma predição, que absolutamente não se realizou. Eles vão falar da Cyber Comics, da Marvel, que lançou vários. Depois, que são, vamos dizer, propostas que não acabaram não colando. São tentativas que acabaram não colando. A mesma coisa do Dot Comics, que também era em DVD, com o que podia baixar no computador. Mas nada disso foi muito para frente. E daí, vamos chegar na virada do milênio. E, nos anos 2000, quando estava chegando em 2000, eles vão dizer que a Marvel estava claramente apostando alto na tecnologia digital. Em 2003, ela celebra um licenciamento com a Intec Interactive para lançar outra versão de quadrinhos com o movimento, que se chama Motion Pictures. Na realidade, é um movimento muito leve, não é muito movimento assim. Porque daí a gente entraria naquela questão, quando você põe movimento nos quadrinhos, não deixou de ser quadrinhos, se transformou em cinema, você não tem outra mídia, você não tem outro tipo de meio de comunicação, de uma outra linguagem. Então, tem toda essa discussão que a gente não viria aqui. mas esse daqui que eu mostrei é basicamente esse projeto da Marvel, que também durou muito pouco tempo, não foi muito para frente. É esse daí, o Daredevil, é um deles. No Brasil, nós tivemos o Edgar Franco, que estudou muito esse período. O trabalho de doutorado do Edgar Franco é exatamente nessa época, ele centra a pesquisa dele exatamente nesse tipo de material. Então, quando a gente fala HQ Trônicas, é muito relacionado com esse tipo de material, em mídia externa, digamos assim. Queria falar alguma coisa, Roberto? Eu queria lembrar que, nos anos 90, tanto a Marvel como a Image Comics usavam as ferramentas digitais nos quadrinhos impressos. Então, eram efeitos, como o Blur, que fazia com que o primeiro plano ficasse focado e o segundo plano fora de foco. E, no começo do século XXI, não sei se você vai falar isso ainda, a DC Comics criou a Zuda Comics. Você vai falar disso? Não, não me lembro, não. Acho que não. A Zuda Comics era um quadrinho que os artistas faziam e a DC colocava no site, as pessoas pediam assistir de graça e votar, aquele que fosse mais votado seria impresso. O que foi impresso chama Bayou, ele é no formato horizontal e reproduz as tiras que eram colocadas na internet. Foi o único ano, que a ideia era ser anual, cada ano o mais votado seria impresso, mas foi o único que deu certo e que foi feito. Depois ela disse... Confirma a tese dos autores dizendo que a grande indústria não soube ainda como lidar com o quadrinho digital. Ela trabalha o quadrinho digital na mesma forma como trabalha o quadrinho impresso. Então, não conseguiu, vamos dizer, um mecanismo de exploração desse quadrinho digital. Essa é a grande crítica que eles fazem. Vamos dizer, a administração pelas grandes indústrias. Eles vão dizer que o quadrinho digital está sendo muito mais explorado pelos produtores independentes. as possibilidades do quadrinho digital, elas são muito mais exploradas quando o cara trabalha independentemente, só ele se preocupando com a própria arte, do que uma indústria. Porque para a indústria é muito caro você explorar de forma sistemática as possibilidades que foram pondadas pelo MacLeod. Então, a gente vê muito o que você encontra na produção industrial em termos daqueles... Aquilo que o MacLeod visualizava, a tela infinita, a tela que vai aparecendo uma depois da outra, isso é muito pouco que existe. A maioria que você encontra, vamos dizer, é quase o quadrinho escaneado. Quase isso, chega muito próximo disso. A diferença é que é feito por dirigir diretamente pelo computador. No computador, não é feito no papel escaneado, mas, em termos de produto, ele não está muito longe do quadrinho impresso. O livro de Artecrônicas traz um CD com uma história e tem a questão da interatividade. O leitor podia ir para frente, para trás, escolher... Eu chegava sempre para o mesmo final, mas o leitor podia escolher o caminho. Sim, mas a grande parte da produção não é isso. A grande parte da produção é o tradicional. Porque ele falou que para a indústria explorar essa produção, fica porque demora muito tempo para você fazer esse tipo de quadrinho, e o investimento é grande. e o leitor passava o mouse e o Capitão América jogava o escudo. Passava o mouse em cima do... O cursor em cima do balão ou da onomatopeia e se ouvia o texto do balão ou o som da onomatopeia. Essas possibilidades todas existem, mas no cotidiano elas acabam não sendo exploradas, porque vocês são muito mais exceções do que a regra. A regra é muito mais a aproximação do quadrinho impresso, que é o que a indústria consegue lidar, que ela consegue dar conta. Então, eles vão dizer aqui, ainda nessa linha, essa concepção dos quadrinhos como indício, como uma ferramenta para expor novos mercados, a material antigo provavelmente contribuiu para a sua curta vida, porque no início eles usavam muito a produção, porque vendiam CD-ROM com toda a produção dos quadrinhos do Homem-Aranha. Você comprava um CD-ROM, tinha lá todos os números do Homem-Aranha, ou de outro personagem, ou da própria, de uma editora toda. E daí acabou isso que eles falam que foi talvez o que levou as redes de mídias digitais ao fracasso, porque é muito mais fácil você ter um serviço de aluguel, você simplesmente acessa, daí logo em seguida a gente tem o aparecimento da nuvem, digamos assim, dos serviços de material que está apenas depositado lá e você tem acesso a ele. E hoje eu estava conversando com o da Gomes Marquer exatamente sobre isso, que ele estava falando muito bem desses serviços de streaming, porque ele consegue acesso a todos, ele assina, acho que, como é que se chama? Um desses serviços de streaming e ele tem acesso a milhares e milhares de quadrinhos, a melhor coisa, não preciso mais guardar os quadrinhos em casa, achar espaço para guardar os quadrinhos em casa, pego e vou ler e tal, e assim, tenho acesso ao material. Tem acesso, em termos de acesso, esse modelo de nuvem talvez seja realmente o que deu mais sucesso, que é a última parte que você passa do produto, você tem o produto, que você compra o produto, leva o produto para casa na forma de um CD-ON, na forma de um DVD, você deixa de ter isso, você vai ter simplesmente o acesso, que é o serviço. O que a empresa te dá é o acesso àquele conteúdo específico. Então, você compra serviços de conteúdo. Daí, esse é, talvez, o modelo atual. Daí, a parte que a gente não viu ainda, exatamente discutindo esses quadrinhos digitais que, como eu falei, vão ter milhões de possibilidades de material, vocês vão, essas, esses streaming, serviços de streaming, basicamente, como funcionam, como funcionam os de televisão, você tem lá o acesso ao material, e você pode baixar e ler, às vezes, você não pode, tem alguns que permitem baixar no seu computador e ler, ou simplesmente você tem acesso ao material e não pode baixar. Tem todas questões, questões que você, se você deixar de ter o serviço, você perde o acesso, você perde, mesmo eles conseguem apagar do seu computador o que você baixou. Então, tem várias coisas aí, mas, basicamente, é como se fosse uma grande biblioteca, como se fosse uma grande biblioteca de quadrinhos, uma grande gibiteca, que está lá nas nuvens, e você vai lá e lê o material quando você precisa. Isso aí é uma maravilha. Ele vai citar aqui o exemplo bem sucedido ao Comicscology, que é uma plataforma em quadrinhos, que está fundada em 2007 e adquirida pela Amazon em 2014, porque daí a gente vê, na realidade, você tem aí todo um monopólio desse material. Então, você tem garantia de um lado e risco de outro. Se a empresa resolver cortar esse serviço, você não tem mais acesso a ele. Então, tem várias questões que são para colecionadores ou para pesquisadores que colocam alguns perigos aí pelo caminho, mas aí a gente tem, faz parte do processo. Ele vai dizer o aplicativo, mas o Comicscology foi o aplicativo mais conhecido. Eu acho que ainda, não sei se ainda existe, eu não acesso tanto esse material, então não acompanho. Mas o Comicscology é o mais conhecido, mas não foi o primeiro. Então, ele vai falar de uma iniciativa chamada Carnival Comics, que foi uma vez, chegou antes, em abril de 2009, que trouxe o Terminator, Death Valley, em julho de 2009, pela Dark Horse. Ele vai mostrar esse texto aqui, o que eu trouxe a capa da Amazon, onde você tem acesso a esse material todo, aí você paga uma mensalidade e tem acesso a todo esse material como você quiser. Enquanto você pagar, você tem acesso e pode ler esses quadrinhos todos. logicamente, tem uma predominância dos quadrinhos em inglês, da produção em inglês. Se você quer quadrinho argentino, talvez você não ache tanto. Se você quer quadrinho brasileiro, talvez você não ache tanto. Mas é um serviço de streaming que está aí, a possibilidade. E daí você tem que se adaptar. você vai ler na tela do computador. Um outro tipo de metragem, de formato, talvez alguns te possibilitam você ver quadrinho por quadrinho, outros não te possibilitam, depende de cada um dos materiais que estão colocados à disposição. E vamos falar bastante da Comics College, que era uma comunidade online, que no começo permitiu os usuários desenvolvessem listas de títulos impressos recentes e fizessem avaliações de livros já lançados. E também oferecia aos varejistas um grupo de ferramentas para otimizar sua presença online. Então, no início, era voltado muito mais para os varejistas e para os leitores mais constantes. E no verão de 2009, lançou o aplicativo Comics by Comics College, que era tanto para armazenar como leitor para dispositivos que iam de computadores pessoais a dispositivos móveis, então você podia pegar o material e colocar num CD-ROM, por exemplo. e versões do aplicativo logo se tornaram a plataforma padrão para os principais editores de quadrinhos. Então, os editores já faziam material para essa plataforma. E ela cresceu pela tecnologia patenteada chamada Guided View, que atomiza a página das revistas em quadros individuais para melhor visão em dispositivos digitais móveis. A Guided View possibilita graus variados de animação dinâmica em um quadro que realmente permite um grau de inovação formal. E eles vão dar como exemplo o Daredevil's Yellow do Jeff Loeb e Tim Sale, que é essa capa aí que o ideal seria a gente entrar na revista e ver como é que funciona. A principal diferença entre os quadrinhos em mídia renovável, que eu falei, são os CD-ROMs e os DVDs, e os preservados na nuvem, é que os direitos de propriedade de uso como primeira venda, ou seja, o direito de revender o bem, se você compra o CD-ROM, você pode, quando não quiser mais, você anuncia na internet e vende para alguém aquele CD-ROM. Enquanto que, nesse caso, isso aí vai desaparecer, simplesmente, ele continua sendo do... de quem... de quem tem os direitos da propriedade. Então, você não tem mais o direito de revender, você não é seu, você só tem o acesso, você só pode usar o material. Um título de digital pode deixar de existir se e quando o seu publicador suspender o oferecimento de um serviço particular de quadrinhos digitais. Daí vem a questão, quem te garante que aquele quadrinho que você gosta, eu gosto muito do, sei lá, do Corto Maltese, então, o serviço de streaming me fornece toda a coleção do Corto Maltese. Então, não preciso mais ter o Corto Maltese em casa, pego e me desfaço da minha coleção. Daqui a algum tempo, o contrato daquele serviço de streaming com os herdeiros do Prati, eles desfazem o contrato, aí o serviço simplesmente retira esse material da disponibilidade, você não tem mais acesso a ele. Então, é um perigo que sempre vai existir. é uma coisa que eles vão dizer, os leitores que mudam de telefone ou provedor também perdem suas coleções, então, de quadrinhos guardadas nas nuvens ou podem ser baixadas, que não podem ser baixadas, está lá na nuvem. Se você mudou de provedor, você já não tem mais acesso, se você mudou de telefone, você já não tem mais acesso. uma situação muito arriscada para quem é o cliente. Outros riscos incluem a quebra do servidor, vai a falência, o apagamento de dados, entra um hacker lá e apaga tudo, daí você acessa, em vez de encontrar revistas, vai ficar fora Bolsonaro ou alguma coisa assim, erros do processamento eletrônico de venda e assim por diante, os riscos são muito grandes. Vire e mexe, vai acontecer alguma coisa, você não tem a garantia do que você tinha do material que era seu, você está na dependência de alguém. Enquanto alguns quadrinhos impressos vêm agora com código para acesso a uma versão digital, quando se adquire a versão impressa, não existe serviço similar na direção oposta. Então, você tem alguns quadrinhos, você compra a versão impressa e você pode ter acesso à versão digital. Mas se você compra a digital, você não tem acesso à versão impressa. Não existe esse serviço oposto, é só do impresso para o digital, você não tem do digital para o impresso. Daí, por isso que você perde. Porque no modelo que você compra o impresso, e tem acesso ao digital, se você perdeu acesso ao digital, você continua com o impresso. O material continua sendo seu. Em resumo, a digitalização de impressos em formatos não removíveis baseados na nuvem tem impacto não apenas no conteúdo dos quadrinhos em si, mas também na política de distribuição, propriedade e coleção, ou seja, de armazenamento, aquilo que vai ser preservado. se todos se desfizerem dos seus quadrinhos em papel, quem garante que esses fornecedores de serviço vão manter esses materiais que foram desfeitos, que você vai ter? As bibliotecas passaram ainda muito por isso, não apenas em relação aos quadrinhos, mas em livros em geral. Tem muitas bibliotecas que deixaram de comprar livros impressos para assinar um serviço de fornecimento desses títulos, acesso a esses títulos para os seus alunos. E depois, por algum motivo, falta dinheiro para a biblioteca, ela não pode assinar aquele título, ela perdeu tudo. De repente, ela tinha uma biblioteca de 50 mil volumes e passa a ter uma biblioteca de nenhum volume, porque já não tem mais acesso a esse material. Inclusive, quando é título de periódico, por exemplo, você não tem acesso nem ao que você tinha anteriormente, ao que você assinou nos anos, pede acesso ao retrospectivo também. É uma complicação danada. Essa Comics College foi comprada pela Amazon em 2014 e o imediato desmonte, está escrito errado, da possibilidade de fazer compras pelo aplicativo, trouxe gritos de protesto, tanto de leitores como de escritores de quadrinhos. Então, quando a Amazon pegou, já criou um problema para os leitores e para os autores. Daí eles vão, o último capítulo, a questão do Web Comics, a última parte, a história dos Web Comics é paralela, mas distinta daquela dos quadrinhos digitais, mainstream. Daí, o Web Comics está entendendo todos os quadrinhos que são produzidos e colocados na web, não apenas essa produção dos quadrinhos digitais. Como a web é um meio de publicação aberto com relativamente poucas barreiras para os novos, os Web Comics sempre abriram oportunidades para os autores independentes, aquilo que falei, o autor vai explorar muito mais as possibilidades. Entretanto, o Web Comics também se tornou uma plataforma para modelos de negócio autossustentáveis, propriedades para jogos e um caminho para publicação impressa. Muitos autores publicam na web tentando, pensando em chegar na publicação impressa, porque na web você ainda não tem um modelo de negócio muito bem detalhado, muito bem refinado, enquanto que no quadrinho, na publicação impressa, você já tem isso. Então, o caminho mais natural dos autores independentes é publica na internet, depois transforma em impresso e vende e daí consegue o retorno do seu investimento. E o começo, eles vão falar da história dos Web Comics, o começo dos Web Comics é relativo e não absoluto, vão falar de Witch and Stitch, de Eric Monster Milliken, que é anterior à Web, seu autor começou a distribuí-la em 1985 pela CompuServe, acho que é esse aqui, era uma longa narrativa produzida à mão, foi seguida em 1991 pela tira Where the Buffalo Row de Hans Pjordal, que se jactava de ser a primeira tira da internet. Ela era distribuída pela FTP e Usenet e tentava se atualizar regularmente. Estamos falando aqui em 1993, quase 30 anos atrás. Então, em 1993, o primeiro quadrinho online publicado na internet apareceu. Um quadro de gag cômica intitulado Dr. Fun, produzida por David Farley, que é esse aqui que eu estou colocando aqui do lado. É um quadrinho por tela, bem no modelo Hank Ketchum, Pimentinha e aqueles outros que o Roberto citou no começo. Como muitos webcomics eram feitos de forma canhestra e evitavam a maioria dos tipos de censura, eles pareciam ter herdado a estética dos comics com X e zines que os antecederam. Mas poucos webcomics assinalavam a crescente viabilidade e criação de webcomics como uma profissão. São poucos aqueles que se transformaram essa produção de quadrinhos na web como uma profissão. Daí eles vão falar três títulos que já aparecem em destaque nesse formato. Penny Archive de 1998, Uma Gag e Não Narrativa sobre Jogos de Mike Carwick e Jack Rolkens, Goats, que foi publicado de 1997 a 2010, Uma Comédia de Fantasia e Ficção Científica de Jonathan Rosenberg e PVP de 1998, Uma História em Quadrinhos de Scott Kurtz sobre jogos que se transformou em uma comédia de personagens. Na realidade, são novelões que vão sendo produzidos por uma semana uma produção semanal, o Falele por Semana. Esse aqui é o Arcade, R-Arcade, N-Arcade. Aqui é a segunda, eu não me lembro o nome mais. E a terceira, o Tex, que é uma paródia ao Star Trek bem nessa linha. A maioria dos webcartunistas e books com alguma renda de suas criações focaram na venda de mercadorias, ou seja, na venda de materiais que são provenientes do quadrinho digital, não o quadrinho na web propriamente dito. Então, você, cara, tem o quadrinho na web e daí faz uma camiseta do personagem, vende caneca com desenho do personagem, vende outras coisas com desenho do personagem. Alguns da webcartunistas conseguem sucesso de forma impressa. Ele vai dar um exemplo lá dos Estados Unidos, a Kate Beaton, criadora de Hark, a Vagrant, que publica coleções de seu trabalho na Drowning Quartel e foi contratada pela Marvel. Atualmente, publica gráficos novos e livros ilustrados. Aqui, no Brasil, a gente tem o exemplo do Carlos Ruas, que também começou na internet e tem muito sucesso e daí publica livros e álbuns e tem várias publicações impressas, vários deles conseguem. Esse aqui é o trabalho da Kate Beaton. Inclusive, nós ganhamos há pouco tempo esse exemplar que foi doado para a ECA, para o observatório. Os webcomics, na maior parte, optaram por um modelo confortavelmente estático, aquilo que eu falei, ele é muito próximo do tradicional. O formato apresenta poucas controvérsias ou distanciamentos das convenções do impresso baseado nas funções básicas do HTML. Então, é um avanço, mas não é grande coisa, digamos assim. Você mudou o sustentáculo, a base onde você leu o quadrinho, mas na essência continua tudo da mesma forma. Mudou do papel, em vez de papel você tem uma tela de computador, uma tela de celular, uma tela de tablet. E o campo dos webcomics é dominado por criadores independentes e dedicados. Você não tem a grande indústria trabalhando nesse campo, é muito mais os criadores independentes. E eles vão dizer que a indústria mostrou algum interesse no formato. O mais notável exemplo é o webcomics da DC Zuda, lançado em 2007. Foi concebido como campo fértil para webcomics que iriam competir com outros e ser renovados pelo voto popular. É aquilo que o Roberto estava contando no começo. Então, essa tentativa da indústria de entrar nesse espaço dos webcomics. Também durou muito pouco tempo. E vão terminar, é a última parte, distribuição digital de modelos de financiamento. Eles vão falar da realidade norte-americana. Então, o digital ajudou muito os quadrinhos principalmente na forma como são produzidos, mas também como os modelos de distribuição e financiamento dos quadrinhos. A maioria dos grandes editores já apoiam o modelo de distribuição de dia e data. O lançamento da versão digital de suas revistas no mesmo dia em que a edição impressa vai às bancas. Então, é uma convenção que tem nos Estados Unidos que eles seguem isso daí. quem primeiro seguiu foi a ARC Comics, começou em 2011. E a predominância desse modelo de dia e data é uma massiva indicação de que os interesses dos quadrinhos mainstream levam em conta seriamente a mídia digital, para uma não se sobrepor à outra. Os altos vão entrar num aspecto que acho que a gente vê muito aqui no Brasil, mas acho que não discutimos muito profundamente. Temos uma discussão das discussões que me parece que têm sido muito mais superficiais sobre isso, sempre partindo da premissa do ponto de vista positivo. Os altos publicados criadores de quadrinhos independentes buscaram as redes eletrônicas como uma fonte de financiamento. E daí ele vai falar do crowdfunding, fundamentalmente mudou a forma como os quadrinhos independentes podem ser produzidos com sites como Kickstarter, e IndieGo. São dois sites dos Estados Unidos muito semelhantes ao que nós temos aqui, já incluindo levas de projetos bem-sucedidos relacionados com quadrinhos. E representativo desse novo momento para o crowdfunding nos quadrinhos, talvez de forma inesperada, é uma grande figura no campo, o Dave Sin. Não sei se vocês lembram, o Dave Sin é o criador do Cérebros, que ele publicou de forma independente, acho que não sei quantos números, mas não são poucos, durante mais de dez anos, ele só publicava esse material, e ele abraçou, digamos assim, o modelo de crowdfunding. Então, os quadrinhos sempre estiveram entre os profissionais mais acessíveis para suas comunidades de fãs, e agora os leitores podem mostrar seu apoio em quantias concretas. mas o crowdfunding tem limites, o Dave Sin prevê uma queda brusca para projetos em larga escala. Basicamente, o crowdfunding é passar o chapéu para a sua audiência que venha ao encontro do desejo neoliberal de se livrar de doações governamentais para artistas, escritores e editores que não deveriam ser visto como uma solução mágica para a rápida centralização das vendas digitais. E terminando, quando eles vão falar tecnologia... Depois eu queria discutir mais a questão do crowdfunding, eu acho que talvez a gente tenha algum tempo para discutir isso. A tecnologia digital mudou os fundamentos do que nós queremos dizer quando nos referimos aos quadrinhos. Existem simplesmente inovações formais demais para listar, cada uma das quais vem com sua própria promessa de revolução em termos de forma como os quadrinhos são produzidos, destruídos e consumidos. ou seja, as possibilidades que você tem nos quadrinhos digitais são muito grandes, são enormes, mas nenhuma delas representa o futuro dos quadrinhos. Autores consagrados experimentaram diversas inovações no correr dos anos, mas, ainda que seus quadrinhos sejam bonitos, inovadores e importantes, são também anomalias, como falei, são as exceções. para cada tira dinâmica que Randall Murrow, é um autor bem badalado nos Estados Unidos, produz 50 tiras estáticas, porque o custo de fazer uma tira dinâmica em termos de tempo, de investimento pessoal, de capacidade criativa, é muito maior do que você fazer a tira estática. Então, a maioria vai ser desse modelinho que ele faz no instante. de cada história em quadrinhos, daí eles vão fazer a crítica realmente do ambiente do quadrinho de chão. Se cada história em quadrinhos tivesse que subitamente exigir realidade aumentada, os quadrinhos independentes iriam desaparecer e os títulos mainstream só seriam publicados quadrimentalmente, porque o investimento teria que ser grande e o tempo de produção é muito maior. Os quadrinhos sempre foram intermediáticos e formalmente experimentais e a mídia digital, para eu digitar lá, já mudou a forma como os quadrinhos são feitos, circulam e experimentados. Isso sim, a mídia digital, você tem muito mais gente lendo diretamente na tela de computador do que comprando do que você tinha anteriormente. Não sei se já passou, já é maior o número de pessoas que leem no computador do que aqueles que adquirem o quadrinho e leem no papel, mas, com certeza, o número aumentou substancialmente. É improvável que qualquer expressão de quadrinhos digitais vá se tornar dominante a curto prazo e talvez isso seja melhor e eu concordo com eles, porque quanto mais variedade você tiver, melhor vai ser. Então, seria isso que eu tenho que descobrir como que eu volto para sair disso. Alguém lembra aí? Como é que eu saio da... No bu... Stop vídeo, não. Pause share. Pause share. Pronto. Até aí eu parei. É só isso? Não, continua aparecendo aqui. Continua. Eu acho que tem que clicar de novo no botão do share, né? É. Provavelmente não vai. Stop share. Pronto. Pronto. Voltei. Pronto. Voltei aqui. Então, é isso. O texto acaba aí até falando dessa questão das possibilidades que o digital tem e que nunca se transformaram em realidade. São muito mais possibilidades o que pode ser feito, tudo o que pode ser feito, mas o que na realidade não é viável, tanto do ponto de vista da indústria como do ponto de vista até do autor independente. Então... Eu queria fazer algumas considerações, Valdo Miro. Pois é. A gente tem, do lado do impresso, o papel rasga, pode ser comido por cupim, pode pegar fogo, pode molhar, mas como a gente viu naquele documentário, aquela matéria, se vai bem embalado, se vai bem guardado, dura, nós temos coleções de jornais do século XIX que existem até hoje. Do lado do quadrinho digital, tem até aquilo que você apontou. Nós temos uma obsolescência da mídia que é muito rápida, o flop disk não existe mais. CD-ROM, o computador aqui da minha mulher não tem entrada para o CD-ROM, não se usa mais. Pen drive, só se você for levar para o catar, porque não tem mais, alguns computadores não tem mais entrada, né? Então, você vai perdendo, se você tem armazenado digitalmente, você vai perdendo isso. Como você falou, está na nuvem, você mudou de provedor, você perde aquele material. Ou você tem até baixado no seu computador, mas aí tem um vírus no seu computador, ou aconteceu alguma coisa, aquela pasta foi deletada e você perde tudo. O que parecia uma panaceia, um remédio para toda a produção de quadrinhos é colocar na internet, as pessoas vão comprar o quadrinho digital, não aconteceu. Então, o que nós temos hoje? Pessoas que colocam o seu trabalho aos poucos na internet, vai angariando likes, pessoas, leitores que vão lendo e gostando e depois entram no crowdfunding e publicam esse material que já está pronto. Então, é uma forma de fazer uma propaganda antes de ter o produto impresso. Mas a finalidade é essa, é ter o produto impresso. Muita gente começa a fazer quadrinhos na internet cada sendo contratado por editora, por jornal. Essas produções digitais, a não ser que a pessoa faça isso por diletantismo. Vou botar meus quadrinhos na internet, as pessoas vão gostar. E tem muitos, Roberto, tem muitos que fazem isso. Tem muitos que fazem isso. E são os quadrinhos que estão se perdendo. Esses que se transformaram em impresso vão ser conservados. Esses que não chegaram a ser transformados em impresso provavelmente vão se perder no futuro. O próprio autor vai se desinteressar de fazer, cansou de fazer quadrinhos e não ganhar nada por isso, larga a página lá até que um dia a página é apagada. Não sei como é que acontece isso. E não é preservada, é uma produção que não é preservada, o material que vai ser esquecido. Eu não sei se o MacLeod continua fazendo a produção dele de quadrinhos naquela tela infinita. Eu não sei se ele já parou de fazer. Então, provavelmente vai ser, daqui a um tempo vai ser esquecida. Não vai ter. O impresso ainda é a melhor forma de ter essa produção de quadrinhos guardada, preservada. provavelmente vai continuar, o impresso ainda vai perguntando. Eu não vou ter que falar. Então, eu tenho um gráfico que já está desatualizado, mas em algum momento de 2016, no Japão, o consumo de mangá por celular, que é Itai que eles chamam, ia ultrapassar o físico. Mas eu não sei se essa curva se reverteu depois, porque aparecem novos personagens, o mercado lá é muito dinâmico, eles são muito adeptos ao que a novidade e de repente abandona. É moda, todo mundo vai no Kei Itai e depois larga. Eu não tenho números atualizados, mas no Japão, que é o maior mercado de quadrinhos do mundo, chegou em 2016, em algum momento, o quadrinho digital ia ultrapassar. O problema do digital e no Kei Itai, que é o celular, é que cada tela é um quadrinho, é uma vinheta. e lá como é mais verticalizada, então não é tão estranho que você tenha um quadrinho vertical na sequência. E perde-se aquela noção do conjunto. A própria concepção da página de quadrinhos é muito rica. Tem caras que exploram fantasticamente bem essa composição. Saber jogar com esse tipo de estrutura, formar... O splash page. O splash page. Então, se ela é simétrica como o Alan Moore previu para o Watchmen, de propósito, isso se perde totalmente no celular. Mas eu não sei se os quadrinhos vão chegar um dia a equacionar essa questão que a música conseguiu. O Spotify, o Deezer, que antigamente era baixado pela... Era gratuito, mas de repente hoje se paga para consumir música. Agora, cinema também. As pessoas antes baixavam os filmes, hoje elas pagam por esses serviços de stream. Não sei se um dia os quadrinhos, por falta inclusive de massa crítica, porque está diminuindo, talvez em relação às outras mídias, o número de consumidores, se vai se atingir esse ponto, se pagar para consumir. Tem a questão do consumo e da maneira como o leitor tem o seu comportamento. Nos Estados Unidos, os quadrinhos chegam às como Shops toda quarta-feira. É o dia do lançamento, que é também o dia que entram na internet as edições digitais. O consumidor de quadrinhos, ele não compra tudo. Se ele gosta, por exemplo, do Batman, ele vai comprar o Batman. Se ele gosta do Deadpool, vai comprar o Deadpool. Se ele gosta dos dois, vai comprar os dois. E ele vai tendo a sua coleção e vai preenchendo o que falta. O quadrinho impresso tem essa coisa do leitor, colecionador, que segue uma história, que segue um personagem. na internet você tem esse acesso, mas você não tem como fazer a... ter ali à sua disposição um padrinho que você vai folhear, que você vai relembrar a história. Você pode até ter acesso às edições mais recentes, mas eu não sei se eles deixam todas as edições de, sei lá, 40, 50 anos atrás disponíveis. O colecionador tem essa prática, esse hábito de... Ah, está me faltando o número e tal. Ah, achei esse número que faltava na minha coleção. No digital não tem isso. Mas, Roberto, nós estamos falando como pessoas da geração anterior, aqueles que foram criados no papel, as gerações futuras aí talvez nem cheguem no papel, já vão direto para a mídia digital. Talvez nunca tenham, não peguem o hábito de ler revista em papel. É, mas... Eu diria que muita gente ainda faz isso. Muitos jovens ainda saem de lá com sacolinha de... Sim, mas a gente não sabe como vai acontecer no futuro. A diferença das histórias em quadrinhos com o livro, por exemplo, quando passa para o digital, porque você ter um livro, você digitalizar um livro e você ter a versão impressa, em geral, não afeta o conteúdo. Em geral, não faz diferença alguma, enquanto que no quadrinho você tem. Porque você vai... O formato muda quando você digitaliza, quando você coloca no computador, a forma de você ver o quadrinho, já é diferente do papel. Então, essa, vamos dizer, essa diferença entre as mídias que existem nos quadrinhos e não existem no livro, talvez garanta a permanência do formato impresso. Talvez seja o elemento que mais garante para nós que o quadrinho impresso vai permanecer. Com o quadrinho impresso. essa é uma alternativa. E a questão do que eu gostaria, talvez a gente tenha alguns dez minutos para discutir, a questão do sistema de produção de quadrinhos. Todo mundo vê a questão do crowdfunding como a grande solução para os autores de quadrinhos. Eu confesso que fica um pouco receoso com isso. Acho que é esmola demais. Quando é esmola demais, o santo desconfia. Acho que me parece que é um tiro no pé. Eu sempre achei que é um tiro no pé porque você não renova público. Quer dizer, a permanência de um meio só é garantida pela anovação de público. Na medida em que os mais velhos vão morrendo, outros substituem esses que saíram do público. Então, se você só continua sempre produzindo para aqueles que gostam do material, você não renova o público. Então, pode ser um tiro no pé. Eu vejo muito extremelhante ao que aconteceu com as comic stores nos Estados Unidos, a comic shop, que, no primeiro momento, você tinha 15 mil comic shops nos Estados Unidos. Chegaram até um número muito grande. E falam, não, esse futuro da comercialização é esse, porque você tem as pessoas que encomendam as revistas que querem, os editores publicam exatamente aquele número, pouco mais do que aquele que ele sabe que vai ser consumido. E, depois de alguns anos, todo mundo, o mercado de quadrinhos simplesmente diminuiu assustadoramente para 15, 20% do que era antes do aparecimento da comic shop, porque não ganhou o público. Então, eu tenho um grande receio de que o modelo do crowdfunding caminhe para isso daí. Então, não vejo, fico sempre muito desconfiado. E a questão é que alguém está dizendo aqui, crowdfunding é bom, principalmente para as editoras, o que eu acho uma deslealdade, inclusive, porque você está produzindo sem arriscar. Você só vai ter, talvez as editoras só vão fazer, você só vai ter a produção daqueles autores que já garantiram a sua venda por antecipação. Então, a editora vai fazer. Se é um Carlos Rua que tem milhares de seguidores, esse cara eu publico porque eu consigo. Então, vamos fazer um crowdfunding dele e consegue rapidamente cobrir. E vamos, agora, quando é aqueles que não chegaram e não estão mal? Então, dificuldades para o produtor inicial, início de carreira. Então, não sei. Mas, nesse caso, eu sempre sou muito pessimista. Posso comentar? Ricardo? Posso? comentar aqui? Pode, Ricardo. Primeiro, só para juntar esse assunto com o que o Nobu falou, sobre quadrinho digital, recentemente, estava lendo bastante sobre os webtoons, que estão ficando cada vez mais popular nos países da Ásia e estão vindo para cá também. Se percebe, claramente, uma formação de público voltada especificamente para o webtoon. ela já não pega o impresso, ela já vai direto para o webtoon e fica nela. Então, é diferente do que a gente vê aqui ainda no Brasil, do pessoal que tem o digital, mas ainda consome o impresso. Aí tem essa questão do lombadeiro, de quem quer comprar o produto de luxo, nichado também, para ter na estante, que é uma outra discussão. Mas eu vejo que aqui a gente ainda não vê isso, mas, por exemplo, com a televisão. Eu vejo muito, estou vendo muitos artigos falando justamente, por exemplo, criança, que quando vai ver animações, programas infantis, ela não vê mais televisão, ela só vê no celular. Então, a televisão deixou de ser a plataforma principal da criança, de quem já tem uma certa idade, e agora ela está no celular consumindo isso. Agora, sobre o crowdfunding em si, concordo com o Valdomiro, que eu acho que isso aí é aquela promessa que não ocorreu, que falavam das redes sociais, que seria tudo para o bem, e a gente vê toda a bagunça que ocorre com as redes sociais. Eu acho que houve um otimismo exagerado em relação ao crowdfunding. Eu acho que a pouca renovação, pouca ousadia e as editoras acabaram se aproveitando muito dessa oferta certa de leitores, e aí cai a questão do engajamento, que realmente quem tem mais engajamento tem mais oportunidade de vender um certo número de exemplares já contabilizado ali que a editora não vai ter o risco. E eu vejo muito pouca curadoria. Até já comentei com um colega se há um levantamento sobre isso. Eu já vi um pouco até o Gonçalo da Noir falar um pouco sobre essa questão de avaliação de novos trabalhos, que eu acho que é uma coisa necessária, mas de maneira geral a gente não vê esse tipo de trabalho. Geralmente as editoras trabalham muito com essa questão do trabalho que tem mais engajamento. Isso para não falar de outros problemas, de você depender também muito do crowdfunding, que como você não tem uma grande estrutura, tem o que a gente está vendo aqui no chat, esses problemas de entrega, o autor não consegue terminar e produzir, e aí isso também é um outro problema sério. E não é só nos quadrinhos, a gente vê isso com outros tipos de livros que também se aproveitam do crowdfunding, e eu vejo cada vez mais colegas também na parte acadêmica também tentando ir para esse lado do crowdfunding, e isso é ruim, porque a gente não tem, como a gente não tem associações, não tem um comitê editorial para isso, pelo menos, até a gente fala, tem colegas que pelo menos enviam o livro para dois, três colegas lerem para ter uma avaliação e constar, inclusive, no livro de que passou por uma revisão, mas, em geral, isso não tem acontecido. Então, por isso que a gente tem visto até livros fruto de polêmica em relação a isso, porque não passa por uma curadoria, não passa por uma revisão editorial, e isso é um problema, até a Simone, o Roberto, que está falando aqui, a autopublicação é mal vista. É, mal vista. Talvez ela não fosse mal vista se passasse por um processo de revisão, tivesse um comitê ali que prestasse esse tipo de serviço, funcionasse, mas com os quadrinhos eu vejo que tem um problema sério de a gente não ter curadoria e de a gente estar produzindo mais do mesmo, a gente não teve tanta novidade assim como era a promessa uns anos atrás que se dizia que a gente teria muita gente nova aparecendo e tal e não é o que o que o crowdfunding está se mostrando aí nesses últimos tempos. Eu comparo o crowdfunding como você comprar um apartamento em construção. Você pode dar sorte e ele chegar no final e atender aquilo que você, que prometeram para você. Você pode dar azar e ele falir antes de chegar no final e aí você perde todo o investimento que você fez. É lógico que você é um valor muito menor, mas é como se fosse isso. Então, se você, aqueles que gostam de crowdfunding provavelmente são entusiastas de comprar apartamento em construção, vão correr esse risco. Eu, felizmente, todo apartamento em construção que eu comprei deu certo, mas eu conheço colegas que não deram, não foram tão felizes que compraram e perderam todo o dinheiro que aplicaram. Mas eu prefiro ter que comprar o material, como o Roberto até comentou outro dia, depois que vai para a banca ou na livraria. Daí eu vou na livraria e olho o material e, se me agrada, eu compro. O Ricardo levantou a mão. Só para complementar, esse livro que vocês mostraram no começo da reunião, o dicionário, os quadrinhos, se não me engano, ele estava em crowdfunding, alguma coisa assim, parece que estava no início, mas eu fui ver ele na livraria. Eu queria ver o livro, eu não comprei ele ainda, mas eu fui ver porque eu tenho isso também, de querer conferir, você quer ver qual é a discussão do livro, você quer ver as referências, você quer ver também qual é o assunto sem ser a sinopse do livro. Então, esses livros mais específicos, eu acho que a questão de você ter na mão para você também conferir mais detalhes é muito importante, como diz o André aqui no chat, até ele fala, o problema é o conhecimento acadêmico que precisa debater com seus pares. Sim, então, é isso que eu falo, no caso de livros acadêmicos que estão cada vez mais se aproveitando nessa questão do Crown Punny, a gente tem muitos livros de quadrinhos indo para esse lado, eu acho que precisaria ter uma discussão séria de passar por revisão por pares, ou se cria uma associação, uma associação que eu digo mais voltada para isso, de revisão, ou o autor se predispõe a enviar esse trabalho para uma avaliação, isso consta também do livro, para que as pessoas também possam ter essa ideia, mas nos quadrinhos mesmo, propriamente ditos, eu acho que ele fica muito centrado na questão do engajamento, e aí você não tem renovação, não há o risco, como diz bem o Valdomiro, como é que você vai arriscar numa coisa que não tem engajamento, até eu estava participando de um, eu vi um artigo muito bom, por exemplo, sobre exibição de animações japonesas no cinema, que fala que muitos exibidores não queriam exibir, porque não tinham certeza de que teria público, mas como é que você vai saber se não tem público se você não exibe o filme, você tem que exibir alguma coisa, é questão do risco do negócio, e agora eles estão vendo que está tendo público por causa do streaming, porque está tendo muito público desse tipo de produção no streaming, e agora o cinema quer aproveitar da moda e está exibindo cada vez mais, então acho que isso está faltando nessa parte de publicação. O Ricardo levantou alguma coisa. O Ricardo levantou a mão faz tempo. Fala lá. São duas coisas, até fugir um pouco. Uma, em relação à tecnologia, o André, acho que falou das revistas dos super-heróis que não funcionariam, eu penso que cada mídia, como você estava falando, o professor Valdo Mio falou, ela fornece novas possibilidades, tem um quadrinho chamado Imbatível, que surgiu agora há pouco tempo, ele jamais funcionaria em uma mídia digital, porque ele brinca muito com a questão do impresso, inclusive da página, da contrapágina, do casamento ali, da própria dinâmica do quadrinho do lado do outro, mas é o que a mídia permite. O digital, ele vai permitir outras coisas, que é a questão da realidade aumentada e tudo, eu acho que ele só somaria ao processo mais uma pessoa, porque no próprio quadrinho a gente tem o roteirista, tem o desenhista, tem o arte finalista, o colorista, hoje ele estratificou muito isso, não é uma pessoa que faz, a não ser que seja independente, e aí a pessoa que é independente, ela teria que dominar uma boa parte desse processo, e no caso do digital também, eu acho que só seria mais uma pessoa que seria incorporada, que ele não precisa entender nada de desenho, ele pode ser só o programador ali, a não ser que fosse algo independente, então nesse fato, nesse caso, eu acho que sim, os independentes iriam reduzir, mas ainda ia ter alguém que ia chegar nesse ponto também de produzir alguma coisa que eu acho que eu já vi alguma coisa em realidade aumentada de quadrinhos, algumas pessoas fazendo esse teste, mais um livro do artista do que quadrinho de fato. Em relação ao crowdfunding, que eu vejo assim que muita gente pegou e está com atraso, eu que acompanho o crowdfunding desde o começo, eu penso que foi uma mudança de etapa, antes as pessoas faziam o crowdfunding, o seu produto, aí eu quero lançar o meu livro, esse é o meu livro, inclusive dava algumas pistas e pegava, usava aquele dinheiro para imprimir, hoje as pessoas estão usando o livro para viver como quadrinhista e aí dentro daquele processo ele está incluindo a vida dele durante a produção, é como o crowdfunding de ideias, uma coisa é você ter o teu protótipo pronto, eu preciso de dinheiro para produzir em larga escala aquilo, a outra eu preciso de dinheiro para fazer pesquisa para produzir e às vezes não dá certo aquele produto que eu quero fazer. Então eu penso que muita gente está lançando crowdfunding só com o plot da sua revista, só com o plot da ideia, não tem muita ainda ideia mesmo do produto de como vai ficar, em detrimento do que era antes e em detrimento do que as editoras estão fazendo, mas a gente já tem o produto pronto, estão sendo uma vaquinha só para imprimir. Eu acho que tem uma coisa importante no quadrinho da internet, no quadrinho digital, que a internet se torna uma vitrine. Então eu passei para o pessoal aqui uma webcomic de uma artista da Romênia. Então tem algumas ferramentas ali de virar página, tecer, subir. E essa quadrinhista ela angariou leitores suficientes para ela publicar os álbuns impressos, coletâneas, as tiras. Então hoje ela tem coletâneas publicadas na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Então ela começou ali desconhecida. A internet foi a vitrine dela. Ela não ganhava nada a não ser mais e mais leitores. Quando ela viu que tinha bastante leitores, as editoras começaram a se interessar. É aquilo que o Selv falou. Os donos do cinema só vão ver se o público vai gostar ou não do filme, se o público aceitar. Eu lembro, por exemplo, que lá em Hollywood eles tinham um esquema de lançar um blockbuster e entre um blockbuster e outro tem um filme menor. E lançaram um blockbuster, aí o filme menor que eles lançaram ali no meio chamava Ghost. E Ghost explodiu. Era um filme só para manter as cadeias de cinema abastecidas. Aí o blockbuster que veio depois com Jack Nicholson, produção requintada, flopou, afundou. Então você vê que é muito difícil saber exatamente, lógico, que as grandes editoras sabem que determinados personagens, determinados artistas atraem leitores. Hollywood também sabe que colocar o artista X, atriz Y no filme pode chamar público, mas não necessariamente garante que as pessoas vão assistir. A mesma coisa para os quadrinhos. Nesse sentido, o quadrinho da internet pode ser justamente esse teste. Tem muita gente lendo, então as editoras vão investir na publicação porque é o mais seguro. Eu soube também, né? por cima. Não, mas... Pode falar, professor. Não, eu ia só adicionar, porque tanto o Will Leite quanto o Carlos Ruas, eles entram no Chrome Founding com o produto pronto e com uma vasta já coleção de tiras, que os primeiros produtos deles foram coletâneas de coisas que eles já tinham publicado na internet. Era o gosto da pessoa ter no papel, porque também tem isso. Ainda tem toda uma geração que tem pessoas que querem ter o impresso por esse sentimento de posse mesmo, que é diferente de um streaming de música. Hoje, ninguém mais tem CD em casa, são poucas pessoas que retém CD em casa, até porque a gente mudou a mídia, não tem um aparelho. E o papel, ele nunca vai depender disso, de uma tecnologia para ser reproduzida. Então, também tem essa questão aí. eu queria pegar o gancho justamente que já foi falado pelo professor Aldo Miro e que o Roberto acabou de citar que é o risco. Eu acho que ser editor pressupõe um mínimo de risco. Por isso que, a gente até discutiu isso em outras ocasiões, mas quando é um autor independente, eu acho que aí sim o crowdfunding é muito válido, acho que é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada, mas editoras eventualmente que façam o lançamento, a Noir faz, a própria editora do... a Veneta faz, eventualmente, praticamente faz. Agora, uma editora que só publica se conseguir a grana, se não, não publico, é tudo ou nada, e todos os títulos que ela publica são passam pelo catarse, eu acho muito cômodo. Eu acho que... Assim até eu sou editor... Para não falar picaretagem. Para não falar picaretagem. É, né? Porque até eu sou editora, sim. Ah, vou botar a mão do dinheiro no bolso, pô, qualquer um, né? Agora, se o independente que precisa disso, porque às vezes, puxa vida, eu tenho realmente, eu tenho o quadril pronto, mas para imprimir, vou precisar de mais quatro, cinco mil para mandar pelo correio, que é uma coisa que os primeiros, as primeiras pessoas que recorreram ao catarse esqueciam, desprezaram, e aí tomaram prejuízo, porque não contavam a despesa de frete, de envio, e mais os 14%, se não me engano, que é a taxa do catarse. Então, é aquela que é um planejamento. uma editora que se propõe a se instalar no mercado, um selo que se propõe a vender e se manter no mercado só na base de financiamento, eu acho, sinceramente, muito cômodo. e uma artista que usa alguns recursos também limitados, que fica aquela discussão. Se tem animação, então não é quadrinhos, é desenho animado. Não é quadrinho. Se tem som, também não explora o melhor que os quadrinhos, que é o Numa Topé e Balão. A Thalessa, a Kugmi, ela faz uns trabalhos que inserem em algumas páginas um QR Code e aí toca uma musiquinha que serve de trilha, não é o som da história em quadrinhos, uma trilha sonora para dar uma ambientação, mas é coisa muito curta. E pequenas animações que complementam, elas não substituem nenhuma parte da história em quadrinhos. Então, ela amplia essa fruição, essa leitura desse produto que é impresso. É um álbum que ela vende ou auto-edita, consegue, por exemplo, pelo Proac, que é uma outra fonte também de financiamento, mas é muito mais seguroso porque passa por um crivo, tem todo um... tem edital, você precisa cumprir, tem uma contrapartida, que eu acho que, aliás, até hoje, dos que eu conheço, é o melhor programa de incentivo, porque os anteriores faziam uma exposição com os trabalhos, até dava uma grana para o cara, mas esse que exige uma contrapartida que é a publicação para ser distribuída nas bibliotecas públicas, até hoje, e muda o governo, sai, entra o governo, ele se mantém. às vezes a verba é um pouquinho menor, às vezes um pouco maior, mas eu acho que o Proac realmente é um programa bastante interessante nesse aspecto. Vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu... Fora o crowdfunding, quando a gente fala de possibilidades de se publicar, de financiar uma publicação, acho que são as duas grandes possibilidades. em relação ao risco, eu lembro de ter lido que quando o Jack Kerouac terminou de escrever On the Road, na estrada, o texto, o livro dele foi rejeitado por vários editores, até que um editor resolveu arriscar. e o livro foi rejeitado. Então, sem essa coisa, o editor provavelmente percebeu que naquele momento o texto daquela forma escrita, com aquela temática, iria ter um público leitor e foi no boca a boca, as pessoas foram lendo. Então, o editor de quadrinhos também, ele tem que ter esse feeling. o que nesse momento o leitor quer ler? O estilo de quadrinhos vai ser mais palatável, vai atrair mais a atenção? Sempre tem o risco, o risco do público não aceitar, mas o editor tem que fazer isso, é o trabalho dele. A questão é que, por exemplo, você, e daí vem quando a gente fala em quadrinho digital, é que o quadrinho digital em si, por ele mesmo, parece que não tem como sobreviver, quer dizer, fora um ou outro muito avançado que vai conseguir entrar no stream cada um que... O ideal seria se você tivesse cada um que lesse um quadrinho pagasse um tantinho para leituras, não sei se isso é desenvolvido, se os quadrinhos chegaram nesse ponto de se pagarem pela leitura. Eu acho que não conheço nenhum quadrinho, talvez um grande autor consiga, mas a maioria vai receber centavos no final do mês, não é? Então, sempre, não tem ainda esse mecanismo de retribuição pela leitura, porque senão daí você poderia, o quadrinho o quadrinho digital em si se sustentaria como quadrinho, economicamente para garantir, porque o autor também come, então ele precisa sobreviver de alguma forma. Tem esse péssimo hábito, não é? Tem esse péssimo hábito, se não se alimentar, ele morre, então ele precisa conseguir alguma forma de colocar comida na mesa, não sei se o quadrinho digital já desenvolveu mecanismos para isso, desenvolveu para alguns poucos, acho que talvez mínimos, é uma elite muito, muito, muito diminuta. O Kindle e o Social Comics, eles pagam por leitura de página. Então, cada autor que coloca sua obra tanto no Kindle quanto no Social Comics, nessas plataformas de streaming, eles recebem por página a lida. seria o ideal, as bibliotecas inglesas, elas pagam por empréstimo para o leitor, para o autor, cada autor, cada livro que é emprestado em uma biblioteca inglesa, o governo inglês paga uma porcentagem para o autor. Então, aqueles autores que são, que é a taxa de empréstimo, que a Inglaterra é muito avançada nisso daí, e cada autor, quando alguém empresta o livro na biblioteca, ele vai receber, lógico que é uma porcentagem, 0,0000 de libra, mas imaginem, aqueles que são muito lidos até recebem um valor substancial. Agora, aqueles outros que são, uma pessoa que leu apenas no ano do ano inteiro não vai nunca ver esse dinheiro. Esse daí vai para um fundo comum que beneficia os autores de uma maneira geral, incentiva a leitura e tudo mais. Mas é a mesma coisa que a gente teria no streaming, se você tivesse um modelo de que cada vez que um leitor lê alguma coisa, ele recebe, o autor recebe, daí você teria esse modelo, mas não... Você teria essa forma de, vamos dizer, o quadrinho digital em si evoluiria. Por enquanto, ele só vai evoluir em função de outras mídias ou de outras possibilidades. É uma discussão que eu tenho visto sobre o streaming de muita gente que acabou se livrando do acervo físico que tinha de VHS, DVD, enfim, eu, por exemplo, estou passando por essa coisa de digitalizar acervo. É uma discussão se, por conta dessa coisa de consolidação dos serviços de streaming, é o apagamento de certos títulos, porque a gente ainda não consegue ver uma boa parte do acervo que foi produzido e que existia em mídia física, a gente não tem esse acesso. Outros filmes relativamente recentes que estavam ou estavam no streaming ou iriam entrar e não entraram, a gente não tem acesso, então a gente começa a ter uma dificuldade de acesso a esses materiais. E aí, eu acompanhei essa discussão em relação ao impresso, o que aconteceria com a digitalização de acervos, inclusive de quadrinhos, um dos autores que eu estava vendo, estava falando dos quadrinhos também. Sei lá, uma empresa compra os direitos para exibir a versão digitalizada desses quadrinhos e, sei lá, por alguma razão, essa empresa, por uma política interna ou se ela vende para uma outra que não se interessa, o que acontece com esse material? Ele deixa de existir, ele deixa de ter acesso? E aí, eu lembro de uma... Acho que foi até no Roda Viva que ele foi na TV Cultura, acho que foi o Robert Darnton, aquele autor, que ele era diretor de algum setor lá da biblioteca de Harvard, que ele fala de quando o Google se ofereceu para digitalizar o acervo da universidade, eles até receberam para uma reunião, só que aí ficou aquela coisa, eles queriam digitalizar, mas eles queriam ter o controle do acesso das pessoas para esse material digitalizado. E aí, a universidade deu para trás, porque como é que você vai fazer esse acesso? Você vai cobrar? A universidade vai ganhar alguma coisa em troca? Ou você vai censurar parte desse... Porque também é esse problema de você segurar certos títulos, liberar outros, a empresa, ela pode definir isso, os estúdios, hoje, com as plataformas, elas também decidem o que está disponível e o que não está. então acho que tem questões aí relacionadas a streaming, nuvem e a controle de empresas que é bem complexo em relação a acesso, acessibilidade de acervos, e muita gente que está se livrando dos seus livros e dos seus filmes agora está tendo um pouco de dor de cabeça com a dificuldade para encontrar. Eu tenho uma pergunta para o Gazi. Gazi, você que está acompanhando os fanzines, tem web fanzines? Como é que eles funcionam? Não tem muito, não. É complicado, porque o fanzine tem muitos na internet para você baixar, etc., mas como eles estão lidando muito com o papel, com os formatos diferentes, o pessoal que mexe para valer prefere o papel mesmo. e, inclusive, estão aumentando a assiduidade deles nas feiras de publicações independentes. É um dilema, como criar um fanzine para a internet? Os próprios QIs do Edgar Guimarães têm vindo com umas capas, com uns detalhes que são de papel que você pode tirar, como um... puxar, como uma tira, e ele tem a versão na internet do Henrique Magalhães, que aí você perde um pouco isso. Então, o fanzine mesmo, ou o zine, ele não está conseguindo, talvez, adentrar como uma HQ-trônica ou uma webcomics. Ele não tem essa penetração assim. Tem mais uma visualização de fotos, de páginas, como o Henrique Magalhães faz página a página no site dele. ou, ao máximo, eu e alguns colocamos na plataforma ISSU, I-S-S-U-U, que é uma plataforma que qualquer um de nós pode pôr qualquer revista, que ela simula quando você folheia a revista de duas páginas. É isso. Ou uma outra plataforma chamada Calamel, que é parecida com essas. Mas não tem mesmo, não. É difícil, né, ter essa adaptação do fanzine. Então, em suma, a gente volta para o papel. no caso do fanzine acaba voltando, tanto o fanzine como o quadrinho comercial, acaba voltando para o papel. Mas o quadrinho ainda tem a chance da pessoa ler em tablet, com mais facilidade. Aí seria o quadrinho tradicional, né, na outra superfície. Mas, de certa forma, não o i-comics. Mas, de certa forma, os blogs, o próprio Universo Kaquê, Omelete, nascem com esse espírito de fanzine, né? De você colocar notícias, coisas e tal, para uma comunidade. É que aí, alguns ampliaram o escopo, né, que é o caso do Omelete, que agora tem mais coisas sobre a cultura apócrita de quadrinhos. O Universo, que mantém ainda o espírito do quadrinista, mas não é mais, não são só notas, novidades, lançamentos, tem aquele, como se chama? Esporte, como é que chama? Oxa vida. Bom. Blog. Não, aqueles conversos durante duas horas sobre um tema. Até participei. Podcast, né? É, podcast. É, então ampliaram a atuação. Mas o espírito, acho que ainda é, os blogs, principalmente, logo no começo, tinha essa função de trazer algumas noticiasinhas, coisas e tal, que era o espírito do fanzine, né? Só um detalhe, Nobu e Roberto, tem essa diferença, que aí é o espírito do fanzine que é o de notícias, de fato, os textos. Mas eu estava mais me referindo àquele zine artístico que traz HQ ou poética ou desenhos ou gravuras. Tem essa distinção dos dois. Esse aí não tem muito mais a cara do que você falou. Agora, os outros tradicionais que trazem notícias e informações, sim. E já o QI, ele traz os dois misturados, mas ele está dando certo nos dois, só que no papel ele é mais interessante devido às criatividades que o Edgar de Guimarães traz nas capas, com papel diferente e tal. Entendi. São distintos mesmo. Um é um artesine, o fanzine artístico, o outro é o fanzine tradicional de informações. Tem isso. Legal. Pessoal, prazer muito grande estar com vocês nessa reunião e também todas as outras durante o ano, todos, incluindo o André que não gosta de aparecer, fica sempre escondido lá. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Essas reuniões, esses coloquios são um ponto alto do meu mês todos os meses. Então, um prazer muito grande, é um privilégio estar essas duas horas com vocês a cada mês. Tenho um desejo pra todos um Feliz Natal, um ano novo, 2023, cheio de realizações, com menos bagunça, uma vida mais tranquila pra todos nós que nós merecemos e com muitos bons quadrinhos pela frente. Pra todos, pra vocês e toda a família. Muito obrigado pela companhia aqui. Beleza. Legenda por Sônia Ruberti